Como quarta-feira, dia 7 de setembro, o tempo estava instável, com chuva, a população de Clevilândia prestou suas homenagens à pátria nesta quinta-feira, feriado no município, dia de Nossa Senhora da Luz, padroeira da cidade. Sempre o Dicile dá uma certa organização, exige um tempo de organização, mas sempre, graças a Deus, dá tudo certo. Ontem tivemos a questão do tempo, que choveu, então por tudo isso, como hoje tinha feriado no município, achamos por bem transferir para hoje à tarde. O Dicile sempre conta com várias entidades, este ano temos ao todo 28 instituições, entre escolas, clubes de serviço, associações, que sempre participam, apresentando este dia de 7 de setembro. A prefeita Rafaela Lozzi reforça a importância do ato cívico. Devido à chuva, devido ao tempo, mas graças a Deus, as pessoas vieram, estão presentes, os colégios estaduais, os municipais, os clubes de serviço, o exército, a polícia militar. Então é com muita alegria que a gente resgata coisas que, infelizmente, diante da pandemia, diante de algumas situações, não puderam ocorrer nesses últimos anos. A gente está muito contente, muito alegre, a cidade movimentada, a rua lotada, para que traga um pouco de esperança para esse nosso povo. A chefe do Executivo relembra, quando ainda estudante, comparecia aos desfiles alusivos à independência do Brasil. Eu vim assim, marchar nessa rua, levava, carregava a bandeira do meu colégio, mas eu tinha um sonho de estar do outro lado, neste palanque, para poder fazer o diferente. E hoje, Deus me permitiu, o povo me permitiu, e nós estamos, desta missão árdua, mas não impossível, que nós estamos fazendo acontecer. Criando um planejamento com consistência e executando para trazer uma Clevelândia melhor para todos, e não para poucos. Criando um planejamento com consistência e executando para trazer uma Clevelândia melhor para todos, e não para poucos.